Gente, não é possível, eu acho que eu tô com doce nos anos Tô atraindo os mosquitos tudo, desse pelo longo da minha casa inteira Ninguém é picado na minha casa, só eu Tá uma coceira danada esse trem Oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Hoje eu vim falar sobre organização, gente Uma das minhas metas é ser mais organizada e conseguir distribuir mais o meu tempo É tipo, uuuh, aline produtiva, entendeu? Então esse ano, como eu queria ser mais organizada, eu fui procurar alguns planos, esse preço e tal E eu fiquei tipo... Gente, morri, desmaiei Morto, enterrado, meu Deus, com preço desse negócio Isso é muito caro, gente, muito caro Eu queria fazer o meu, mas eu iria gastar muito tempo pra fazer E eu queria algo já rápido pra começar a usar já, sabe? Começar a usar o mais rápido possível Então eu comecei a procurar na internet e eu achei alguns modelos Até que eu vi este modelo aqui e eu fiquei tipo... E eu achei lindo! Então tá aqui o meu planner e eu vim falar sobre ele hoje com vocês Então, gente, esse daqui é o meu planner Planner, sei lá como você queira chamar Tá coçando, tá gente? Ignora se eu ficar me coçando aqui pelo vídeo, que vocês já sabem Esse planner aqui, gente, eu encontrei no blog Casinha Arrumada A Inara, que é a dona do blog, ela disponibilizou, ela fez o planner pra ela e disponibilizou pra gente baixar Então se você gostar desse planner, eu vou deixar o link do post que vai diretamente pra esse post que ela fez aqui Pra vocês poderem baixar ele também, tá? Ela disponibilizou várias capas pra gente, se eu não me engano tem quatro modelos, três, não sei E eu escolhi essa daqui Isso aí eu coloquei um pingentinho aqui Ó, eu coloquei esse pingentinho que é tipo uma chavinha Formato de coração, assim, ó Super fofinho, tá? Eu coloquei aqui Aí aqui eu colei Em volta aqui Algumas pérolas, alguns negocinhos de brilhinhos, ó Eu colei aqui em volta Achei que ficou super fofinho Colei com super bonder mesmo Aqui em volta Eu peguei essa fita de cetim Que tinha aqui em casa É uma fita de cetim que eu não tava usando Também não tava tendo utilidade nenhuma Fiz um laço normal Nela, fiz um laço E colei uma pedrinha, assim Brilhantezinha Só pra ficar bonitinha Segurar o planner E deixar mais enfeitadinho Eu imprimi aqui em casa mesmo, tá? Eu imprimi em folha A4 Porque era a folha que tinha aqui em casa Mas você pode imprimir em outros tamanhos Você pode imprimir metade de folha A4 O tamanho A5 Que normalmente os planners são Então você pode escolher o tamanho que você preferir A única coisa que eu não imprimi aqui em casa Foi essa capa Essa capa eu mandei imprimir num papel diferente Que é o papel colchê Colchê, sei lá como é que chama Que ele é um papel um pouquinho mais firme Não é duro É um pouquinho mais firme E ele é mais lisinho, assim, sabe? Então dá um acabamento melhor pra capa Então como era capa eu queria algo melhorzinho E eu mandei plastificar Por isso que ela tá durinha E tá com esse brilho aí, tá vendo? Porque eu mandei plastificar ela Então ela ficou durinha Então se molhar, sujar e tal Eu posso limpar sem problemas Então eu mandei encadernar também a parte de trás, tá? Pra ficar durinho E pra... Eu falei encadernar ou plastificar? Não sei Eu gastei 10 reais pra plastificar aqui a capa e a parte de trás E aí eu mandei encadernar Que foi 3 reais Então eu gastei 23 reais Vou começar mostrando o planner pra vocês Ele começa com essa página de dados pessoais, tá? Tem os dados pessoais Depois tem o calendário do ano De janeiro a dezembro Tem todos os calendários Depois vem essa página com datas importantes e aniversários Pra vocês anotarem aqui alguma coisa Alguma data importante Aniversário de alguém que você não queira esquecer Aí tem essa página de senhas e logins Que aqui você pode colocar o seu blog, a senha, o e-mail e tal Eu não sei se eu vou colocar porque eu não acho muito seguro Depois a gente tem a página de metas para 2016 Essa página, gente, não tá inclusa no planner da casinha arrumada Eu peguei de um outro blog Eu também vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, tá? Eu achei ela super bonitinha Ela tem assim, então eu vou escrever todas as minhas metas E aqui embaixo tem uma frase que fala assim É preciso impor a si mesmo algumas metas Para se ter a coragem de alcançá-las Eu achei bem legal, achei super bonitinha essa folha Então eu decidi imprimir pra colocar no meu planner Atrás dessa folha de metas eu coloquei uma folha de compras E aqui tem o que eu quero comprar E o que eu preciso comprar Eu decidi colocar um só pro ano todo Do que colocar todos os meses Depois, gente, tem essa página aqui de ideias de vídeos Que ela é assim, esses quadradinhos E eu vou decorar com post-its E aí eu vou colocar um tanto de post-its coloridos Com as ideias de vídeos Vou anotar E aí quando eu tiver gravado já aquele vídeo Eu posso arrancar o post-it e colar aqui de novo Um outro post-it com outra ideia de vídeo Também deixo o link pra vocês baixarem aqui embaixo, tá? Porque não faz parte do planner Aí, gente, tem essa página aqui de ideias de post-its Que também não faz parte desse planner do Casinha Armada Mas eu deixo o link aqui pra vocês Eu imprimi somente uma página pra ideias de post-its Porque o meu blog tá fora do ar Vocês já devem ter percebido que ele tá fora do ar Isso desde o ano passado Eu pretendo voltar com ele em breve Mas eu não sei quando eu vou voltar Se for o caso, eu posso decorar também com post-its E ir tirando Sem problema nenhum As próximas páginas, gente Tem essas páginas aqui de resenhas, tá? Essa ideia de post E esse negócio de resenhas É um blog planner separado, tá? E eu vou deixar pra vocês o link Se vocês quiserem fazer só um planner pro blog de vocês Aí eu deixo o link aqui pra vocês baixarem E aqui eu achei super legal Que dá pra vocês colocarem O item, a empresa, os pontos positivos e os pontos negativos E depois quando vocês forem fazer a resenha no blog E vocês virem aqui e olharem Depois dessas folhas de resenha, gente Tem a página de estatísticas Essa página aqui eu peguei lá do blog da Pri Do By Garotas Eu vou deixar o link pra vocês aqui Eu achei super bonitinho A Pri faz as coisas muito caprichada E eu vi no vídeo dela Que ela tinha disponibilizado pra baixar Então eu decidi baixar Pra colocar no meu planner também Pra eu ter um controle E aqui Vou anotar o mês e o ano Vou anotar os views do meu canal no YouTube Os inscritos O Instagram Os seguidores, né? Do Instagram Da fanpage E assim eu consigo acompanhar O crescimento que eu tô tendo aqui Nas minhas redes sociais e tal Eu acho bem legal pra vocês fazerem aí E aí, gente Cada mês do planner Tem uma página separada Então essa daqui é a página do mês de janeiro Ela é coloridinha assim E cada mês é de uma cor, tá? Então é bem diferente Atrás dessa página do mês Eu coloquei essa daqui Que é a metas do mês Aqui embaixo eu posso anotar O que eu não quero esquecer E algumas outras coisas Depois eu tenho o calendário mensal Que eu vou planejar Você pode planejar da forma que você preferir Você pode colocar os seus compromissos Você pode planejar, por exemplo As postagens do seu blog Então aqui você pode fazer um planejamento Assim, por alto Assim, do que você quer fazer naquele mês Atrás aqui do planejamento mensal Tem as minhas finanças Aqui eu vou colocar os meus ganhos Vou descrever aqui com o que eu ganhei O valor O valor total E aqui embaixo Os meus gastos Então todos os gastos que eu tiver Eu vou anotar aqui Vou ter um controle Depois aqui embaixo Eu vou diminuir os ganhos Pelos gastos Vou ver quanto eu gastei naquele mês E quanto me sobrou Depois, gente Tem o planejamento semanal A maioria dos planners Tem o planejamento semanal Ele vem na vertical, né? Esse daqui é na horizontal Eu achei bem legal Aí aqui você pode anotar Os seus compromissos Você pode anotar As suas tarefas aqui ao lado E ir marcando o que você foi fazendo Você pode dividir também Manhã, tarde, noite Você pode planejar Da forma que você preferir Cada página tem o calendário do mês Pra você não precisar Ficar voltando lá no início E todo final de página Tem notas, tarefas Pra você poder escrever aqui Alguma coisa a mais Então, como eu falei Cada mês é de uma cor Então, bem diferente E no final de cada mês Eu achei bem legal Tem esse espaço aqui Do O que realizei em janeiro Então você pode escrever aqui Coisas que você realizou em janeiro Que você queira lembrar depois E aí, todos os meses São iguais, né, gente? É a mesma coisa E no final Passando aqui Depois, planejamento de todos os meses Lá no final do planner Eu coloquei essa folha de aneta Eu coloquei essa folha de anotações aleatórias Pra eu fazer anotações a mais Assim, outras coisas que eu queira anotar E coloquei duas folhas brancas Se eu quiser fazer algumas anotações a mais E daí, gente Se eu quiser acrescentar Mais algumas coisas no meu planner Você pode usar clipes assim, ó Tem uns coloridos Eu tenho assim, ó Tem esses clipes coloridos Você pode pegar o clipes E encaixar lá No meio do seu planner Se por acaso você quiser escrever folhas a mais e tal Quiser encaixar lá Você pode escrever post-its E sair colando pelo seu planner E daí você pode decorar Enfeitar do jeito que você preferir, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixe seu like se você gostou Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo Pra ficar por dentro de todas as novidades Deixe seu comentário aqui também Dizendo se você estava procurando algum planner Se você tem Se você já usa O que você acha do vídeo Deixe aqui tudo embaixo nos comentários Que eu sempre respondo, tá? Um big beijo Fique com Deus E até os próximos vídeos Bye! Bye!